A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando os trabalhos de combate ao Aedes aegypti. As atividades são realizadas nos bairros que apresentam alto índice de infestação e notificações de arboviroses com a pulverização espacial. É aquela bomba costal, né, motorizada, portátil. Eu vou falar nela, Manê? Olha lá, olha lá. Na manhã dessa quarta-feira, os agentes estiveram no bairro de Lourdes. A nossa equipe acompanhou lá. Pode balançar. Este equipamento que você vê na imagem é uma bomba costal motorizada portátil. O aparelho é utilizado para realizar a pulverização espacial, um mecanismo de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como dengue, chikungunya e zika vírus. O tratamento é considerado mais moderno e eficiente do que o tradicional fumacê. Isso porque a bomba costal motorizada tem maior força e alcança de forma direta as residências, com potencial para atingir os mosquitos já na fase adulta. O agente de combate a endemias, Guilherme Nunes, explica, na prática, como o utensílio funciona. No caso, esse é o BV costal. Ela é feita assim. Ela trabalha sob rotação de 6.800, para quebrar as partículas e atingir o mosquito na fase adulta. Para ser utilizado, entrando dentro dos imóveis, é preciso abaixar a rotação. E se eu abaixar a rotação, eu não quebro as partículas para atingir o mosquito, entendeu? Esse inseticida tem que ficar suspenso por um tempo para atingir o mosquito na forma alada dele. Hoje, nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho de pulverização no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. Cinco quarteirões, que têm como referência a Rua Marechal Floriano, receberam o bloqueio de circulação viral das arboviroses. Antes, outros cinco bairros já haviam passado pelo procedimento. Até o fim de semana, será a vez do São Raimundo, Veracruz, São Paulo e Vila Rica. Nós trabalhamos em cima de notificações das mesmas. A pessoa vai nas unidades de saúde, tanto nos hospitais, nas unidades de base de saúde, hoje de Valadares. Faz a notificação. Quando é notificado, como caso de arbovirose, a gente vai no local onde se encontra esse paciente e faz o bloqueio de circulação viral. Mesmo com todos os trabalhos e campanhas feitos pelo Centro de Controle de Zoonoses, os números divulgados pelo último Lira, levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, indicam que em Governador Valadares, quase seis a cada dez imóveis têm o foco do mosquito. Para se ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, não chegava a quatro imóveis. É importante ressaltar a necessidade de participação dos moradores da cidade neste processo de reduzir as arboviroses. A gente convoca a população para estar eliminando os depósitos que possam acumular água dentro de suas residências, olhando suas caixas d'água, vasos de plantas, seus ralos semanalmente, para evitar e assim combater o ciclo do mosquito. Governador Valadares soma atualmente 4.671 casos notificados como prováveis de arboviroses. Não há, no entanto, nenhuma morte suspeita. Vamos acabar com esse mosquito, né? O mosquito é terrível, esse é terrível.